E aí, eu sou o Níncio, bem-vindo de volta ao Enfermo Second Sound. Vamos lá, vamos acabar de fazer as paradinhas nesse lugar aqui. Onde é que é a subida desse lugar aqui agora que eu não faço ideia? Pra cá. E agora? Isso aí, pô. Já está aqui na... Na boca. Vamos fazer assim. Aferentar o bagulho do distrito maluco aí, ó. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Ahn... Ocorreu uma alteração aqui perto com um lindo bioterrorista. Ele decidiu vandalizar o seu outdoor. Por favor, aguarde e fique onde está. Estamos enviando tropas DUP para neutralizar a ameaça. Eu nunca vou me cansar disso. Deixa eu vir que o pai está on. Hora do show, porra! Isso. Cadê a fumaça? Me dá a fumaça, rapaz! Isso. Cadê a fumaça? Isso. Sugou a fumaça ali. Esses caras são curto, eles vão ficar correndo... Ai! De mim! Ah, isso aí é o que eu estou te falando, cara. A diferença é muito grande. Isso é menos agressivo também. Ah, eu não gostei muito, não. Não, vou falar bem real mesmo. Eles são bem menos agressivos. Mas ainda dão dano. Ah! Tá, eu vou voltar. É... Pra onde, corna? Ah, mapinha ali, ó. Eles ficam em verde quando eles desistem. Entendi. Vamos pra cá, jogar um foguete pra cá. É... Eles são bem menos agressivos nessa dificuldade normal. Eu nem sabia. Achei que isso ia mudar a quantidade de dano que eu aplico. Oh, meu Deus do céu. Vem aqui pra baixo, filho. Isso. Isso. Pra baixo eu vou te descer e ir a porrada. Desenvolvido assim não achei que era diferenciado tem missão nossa tá longe em cacete vamos lá fora que eu sei que tem corna então eu fazer isso e isso vem aqui ó e dale pronto resolvido prontinho vamos ver em busca da luz a missão busca da luz está bloqueada tem que destruir o centro de comandos ai meu deus eu não sabia disso não o cara me deu uma coragem depois desistiu ele viu que o bagulho ia ficar doido é melhor não mexer não que o moleque é doido agora que fica os raios do centro dessa missão tá ali ó oh meu deus lá vamos lá né faz esse trabalho de corno de novo de desbloquear essa área essas áreas eu não peguei o drone zinho não porque depois eu pego isso aí depois fica mais fácil todas as localizações e fica tranquila vai danada sobe molecão e molecão tá cadê isso tem corno aqui ó oxe fugir de mim não vai não zé vamos tirar um de sniper fi cadê esse corno cadê esse corno velho vai mirar a você ali ó olha só rapaz cadê essa antena que eu não tô aqui ó pronto uma área tá limpa já isso ai não sei não vou alugar nenhum não pode ficar tranquilão pra que correr do bagulho a merda não virei tempo e pronto cuidado ah mas você não fez isso não sai não sai 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 vai naturalizar esta merda aqui vai não vai não vai não vai não vai não você sabe que não vai né você sabe disso vai não é muito corno rapaz é muita gente eu não sei pra onde eu vou eu tô ficando já meio nervoso eu também tá aqui ó você não vai correr de mim não correu você não correu né ai cara não para de vir velho que chato mano meu deus a inteligente artificial no normal é meio burro eu não tô nem aí eu que não vou ficar esquentando cabeça no jogo que é feito para relaxar não vou mesmo vocês querem ver os caras jogando hardcore filha então vocês devem ter caramba para isso ai velho que eu não vou fazer isso não não vou não que essa não é minha vibe não era e nunca foi deve aquele corno da minigun também e demorou mais do que achei e aí já foi as missões secundárias já estão disponível os filhaços no mapa beleza ponto de renascimento do aqui já foi desbloqueado beleza acho que não veio não acho que é só no primeirinho lá que você você é atacado eu acho né não tenho certeza bom também quero ganhar mais quatro filhaços já fico chique menos uma câmera tem mais outra câmera aqui que chato que chato que merda é essa não vou mesmo porque senão eu vou ficar irritado ali por que que você quebrou esse negócio porque tem filhaços tem na música nesse negócio sempre tem sempre tem então é sempre bom desfile a madeira nesses troços aaa agora eu entendi o que o chato de cima não sei como vai funcionar hoje tivemos vandalismo das alturas no centro de ciência do pacífico o homem não identificado escalou um hipótico espacial de seata E colocou um cartaz enorme em sua dor e o significado do símbolo da bandeira e a identidade do Homem Cartaz permanece mistério. Homem Cartaz. Homem Cartaz. Coisa horrível, hein? E aí, filho? Pra onde é que eu vou? Delce, foi mal, cara. Eu fiquei preso, mas descobri que há um maníaco bioterrorista que... É, eu soube. E dá pra, por favor, não usar a palavra com B? O quê? Bioterror? É, isso é só uma invenção do D.O.P. pra deixar as pessoas com medo dos condutores, cara. Olha, não importa o nome que você der, vamos rastrear e escolher o que ele pode nos dizer sobre a Agostine. E drenar seus poderes. Ok, certo. E drenar seus poderes. Tô te dizendo, vai dar certo. Tá bom, acabaram de achar um corpo na esquina da praia. Pagam ele, mas promete que vai tentar não chamar atenção, tá? Eu não prometo nada. Eu não prometo nada, porque eu sou... Eu sou um moleque doido, rapaz. O bagulho fica doido. Pra cá. Pra cá, pra cá. Vamos fazer isso. Ah, é o primeiro poder que você pega. Neon. Escuta, Delce. Só vai ter policiais na cena do crime, tá bem? Não, deu peça. Eu tô aqui pra te ajudar, mas matar policiais... Entendi, entendi. Ou entrar no modo atordoar. Mano, não é matar policiais, rapaz. Ok, eu fiz do seu jeito. Passei por seus amigos de azul. Obrigado. Se bem que, qual é a graça de ter poderes de fumaça, se não dá pra usar? Ah, esse é meu irmão mais novo. Tá, e o que eu tô caçando aqui que eu não faço ideia? Eu já não sei do que eu tô caçando aqui, velho. Investiga a cena do crime. Ah, tá. Acho que é lá embaixo, né? Ih, maneiro, hein? Tem que ficar mais perto. Bem, achei a vítima. Certamente foi o trabalho de um condutor. É bem... aparente. Ok, escute. Eu preciso que você tire uma foto do rosto da vítima e me envie. O banco de dados da polícia ainda funciona e pode nos dar uma pista. Então tá. Ok, tô mandando a foto. Mas acho que ele piscou. Olha os seus ferimentos. Nossa, dá até os olhos, cara. O que o poder fez isso? Explosão de fogo? Laser? Ah, que tal olhar mortal comedor de carne? Eu não me importaria de absorver um pouco de olhar mortal comedor de carne, hein? Delce, mesmo que o cara que fez isso seja um condutor primário, nós nem sabemos se essa transferência de poder vai dar certo. Bom, quer saber? Se der a minha primeira vítima vai ser quem inventou o nome Homem Cartaz. Cara, você precisa superar isso. É, deixa eu ver rapidinho. É, o DUP acaba de colocar um cordão na área. Avisaram a polícia de Seattle pra ficar longe. Deve ser o condutor. Eu vou lá ver. Deixa com o pai, que o pai tá on. Ih, merda, tem helicóptero. Tem os helicópteros. Ah, meu filho, sobe no bagulho. Vem pra cá agora. Que merda de helicóptero, rapaz. Some, me respeita. Meu Deus, você tava certo. Esse lugar tá cheio de dupes. Eles querem mesmo pegar esse cara. A reputação deles tá em jogo. Uau, João, não querem coisa, então? A minha também. Ah, mentira. Ficha da vítima, né? Pela aparência do cara, eu apostaria numa ou duas prisões por drogas. Calmo isso. Ah, vou dar meu especial aqui, filho. Se eu puder já arregaçar esse cara de concreto, é nóis. Já tá cheio. Não tem por que ficar guardando o poder, né? Eu nem sei se eu devia fazer isso. Acho que não, né? Tem um tráficozinho aqui, da massa. Vamos já. Isso. Querendo ou não, boação é boação. Exatamente. Tem um tráficozinho aqui. Tô lá em cima. Oh, meu Deus do céu, cara. Cansativo, hein? Os caras são chatos, hein? Pronto. Bom, esse condutor com certeza tem um certo estilo. Tipo, podre, não vou. Ok, eu só preciso... Deixa eu adivinhar. Rosto e ferimentos. Se não for pedir demais... Certo, aí vai. Aguarde os ferimentos. Bingo, o cara é um traficante. Com uma ficha de um quilômetro. Procure pelas drogas dele. Pode nos dar uma pista da razão do assassino. Escolha ele. É, teletraficante. Acho que isso já é o suficiente, não? Olha, deu bom que eu vou ter que... Ir atrás de droga agora. Ver se pode, rapaz, uma coisa dessa. Isso não afronta a minha pessoa. Sou herói, rapaz. Nossa! Nossa, o quê? O quê, nossa? Nelson, você está bem? É, passei o assassino. Vou atrás dele. Tome cuidado. É, essa é uma ótima ideia. Como é que eu subo ali, rapaz? Meu irmão, você mexeu com o homem errado, rapaz. Opa, opa, acessa a fogo. Seja lá o que isso aí for. Vou te falar o que é. Tá tudo bem, tudo bem. Eu sou um de vocês. Digo, um de nós. Correu, né? Filha. Ah, então você está tirando. Então, cara, especialmente se você não for devagar. Oxe, mas aí fica difícil, né? Você vem aqui atrás? Pare! Volta aqui! Um prazer te conhecer. Acho que não, pô. Acho que eu tenho que voltar lá onde eu atalho. Não, ele correu rápido. É ela, tá? Para quem não sabe. Tipo, muito rápido. Isso é pelo... Isso pelo menos eu lembro. Dane se rolar mortal comedor de carne. Eu quero isso. Olha a ganância. Uma coisa estranha, cara. Logo antes de cada disparo, a luz do letreiro de neon atrás dele enraquecia. Deve ser a fonte do poder. O que é que vem aqui de qualquer forma, tá? Eu já sabia. Se o nosso atirador é uma atiradora? Peraí, o quê? Você tem que ver isso, Red. É tipo o esconderijo de atirador mais de menininha do mundo. O quê? O que você quer dizer? Ah, sei lá, eu. Tem toques femininos, coisas de menina, como o nome Brent queimado na parede com letra de menina. E esse é, com certeza, o esconderijo com o melhor perfume que você pode imaginar. Ok, olha, me manda fotos de qualquer coisa que você ache que ajuda. Tá, deixa com o pai. Brent. Quem será esse tal de Brent? Não tenho a minha mulher. Ih, eu sei lá, meu irmão. Você que é o polícia, você tem que saber, não é eu não. Ok, dá pra ver porque você acha que são sapatos de mulher. É, eles são tamanho minúsculo. Aqui, isso deve ser um coteão. É, claro, Jane Eyrie é o apanhador no campo de centeio de saias. E aqui? Ok, isso certamente, provavelmente pertence a uma mulher. Como se soubesse. Então, alguma coisa interessante? Calma, tô procurando. Vai, e tinha? Acho que isso conta como interessante. Não precisa ficar exatamente certo, não, tá? Isso é interessante mesmo. Bom, é muito difícil, mas se eu colocar isso no banco de dados com referência cruzada ao nome Brent, eu tenha sorte. É, talvez. Sabe, se eu tivesse fumaça e laser, eu poderia fazer shows de luzes na sala de casa. Ah, isso sim seria usar bem os seus poderes. Ué, e não? Ah, justo. Ei, Reddy, eu tava pensando nos... Sutiãs. Tá, para, ok? Só para. Tá ligado, tá ligado. Ok, tô pensando que quando eu chegar no Agostino, eu começo com a fumaça. E aí, quando eu colocá-la nas cordas, sep, sep, finalizo com um show de laser. É bom ter um plano. Ei, encontrei algo, uma foto. O nome é Brent Walker. Foi preso uma vez há dois anos por posse de drogas. E olha isso. Encontrado morto dois meses depois em um beco. Causa da morte, um ferimento único de perfuração e de origem desconhecida no peito. Vou te mandar o delenço agora. É, a nossa garota certamente tem algo contra traficantes. É, o que parece sim. É, e tá raro? Se ela só mata traficantes, por que no noticiário dizem que ela está escolhendo vítimas aleatórias? Tipo, pode ser qualquer um. Onde quer chegar? Bom, eu esperaria que o DUP fosse querer que as pessoas soubessem que as mortes não são aleatórias. Que se você não é um traficante, não está em perigo. Isso certamente diminuiria o nível de pânico. Então você está dizendo o quê? Que o DUP está tentando assustar as pessoas. O trabalho deles é controlar o pânico. DUP, pá. Vou te falar o que o DUP gosta. O que o DUP, o... O que eles gostam é longo, meu amigo. É longo. E tem veia. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo a gente continua essa missão. Então, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se tiveram gostado, deixe um like. Até a próxima. Valeu e falou!